Não há ninguém mais feliz do que eu Minha genia, eu quero sempre amar Minha genia, o nome do amor Vou cantar Sinto o meu ombro sonhando quietinha Que a minha vida tem nome de vida A noite quando ficamos sozinhos Penso em nós dois para sempre Juntinhos Minha genia, eu quero sempre amar Minha genia, o nome do amor Vou cantar Minha genia, o nome do amor Eu quero sempre amar Minha genia, o nome do amor Vou cantar Minha genia, o nome do amor 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 Onde você vai? Com tanta pressa, com tanta pressa, com tanta pressa Onde você vai? Com tanta luta, com tanta luta, com tanta luta Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei a minha vó Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Onde você vai? Com tanta impaciência, com tanta impertinência, com tanta maledicência Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Onde você vai? Com tanta busca, com tanto medo, com tanto ódio Onde você vai? Com tanta busca, com tanto medo, com tanto ódio Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Onde você vai? Com tanta ganância Com tanta avogância Com tanta ignorância Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Onde você vai? Com tanta ganância Com tanta ganância Com tanta ganância Com tanta ganância Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Mas eu não sei onde eu vou Mas eu não sei onde eu vou, meu senhor Eu vou, eu não sei onde eu vou Eu vou, eu não sei onde eu vou Eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu vou, eu não sei onde eu vou Mas eu vou, eu não sei onde eu vou Eu vou, eu não sei onde eu vou Música 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 Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.